Olá, meus amores! Bom dia, tudo bem com vocês? Um beijo aqui da Tia Paula pra vocês, tá bom? E hoje a nossa aula é sobre equilíbrio e resistência, tá? Vamos trazer como ponto forte da nossa aula aqui duas construções que são popularmente conhecidas e que a gente já viu nas nossas aulas, tá? A torre e a ponte, tá? Para que uma construção ela possa estar equilibrada, ela possa estar resistente, ela precisa ser construída de uma maneira correta pra que ela tenha esse equilíbrio e essa resistência. Vamos observar o caso da ponte. A ponte, ela precisa ser construída de maneira linha reta e na horizontal para que ela possa ser resistente e que ela aguente as forças, né? Os pesos das cargas, os caminhões, os ônibus, os carros, os motos, enfim, os meios de transporte que circulam por cima das pontes. E as torres, elas precisam ser equilibradas e resistentes, porém, elas precisam ser construídas de uma maneira correta, assim como a ponte. Já que a ponte, pra ser resistente, ela precisa ser construída na linha reta horizontal, a torre é o contrário, ela precisa ser construída na linha reta vertical, tá certo? Para que ela possa ser equilibrada e resistente, tá bom? E hoje, eu trouxe aqui outro exemplo também. Por exemplo, se eu colocar essa pecinha dessa maneira aqui em cima, ela vai ficar resistente, ela vai ficar equilibrada porque ela foi construída pra ser colocada desse modo. Mas se eu for colocar ela ao contrário dessa maneira, ela não vai se equilibrar, porque essa maneira, a forma correta dela está pra ela ficar equilibrada. Se eu colocar essa pecinha aqui na vertical, ela vai ficar equilibrada. Se eu colocá-la na horizontal, ela também continuará. Mas vamos experimentar colocá-la inclinada. Olha, eu vou soltar. Ela não conseguiu ficar em equilíbrio porque essa não é a forma dela ficar, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o equilíbrio e resistência, como precisam ser construídas as construções, tudo, para que esteja um equilíbrio e resistência, tá bom? E hoje, eu já trouxe o que vocês façam aí em casa com a ajuda do papai, da mamãe, do titio, do irmão, do primo, de quem tiver aí com vocês que possam lhe ajudar. Vocês vão pegar ou peças de jogos de dominó, ou caixa de fósforos, bloquinhos de madeira, ou esses bloquinhos legos de montar e vocês vão empilhá-los um sobre o outro, tá bom? E vão montar uma torre em linha reta vertical para que ela possa ficar em equilíbrio e em resistência, tá? Não se esqueçam, pode ser esse recurso ou qualquer outro que vocês possuam em casa, sem problema, contanto que montem uma torre em linha reta vertical e que ela possa ficar em equilíbrio, tá? E não se esqueçam de tirar foto e mostrar e tem que fazer, porque tem que responder a tarefinho de acordo com a construção feita de vocês, tá? Um beijo!